Você dá papo? Vocês viram o bagulho de chefinho, né? Quem não faz conteúdo nesses três dias aí, ó, papo, viu? Larga o... Mano, nós tinha muito medo, velho. Mano, pode mandar pra quem for, ninguém vai falar que não. Mas a gente tinha muito medo de tomar PD, viado. Na época, viado, qualquer reunião, viado. A gente ia no Discord, eu lembro até hoje, velho. Nos privados falavam, será que é eu? Fodeu, velho, fodeu. A gente, mano, se tremia todo pra PD, viado. Todo pra PD, a gente se tremia. Eu falo, a gente dava, mano, muito pra PD. A gente peidava muito. O celular, eu tô falando sério. Porque pra gente, tomava PD e acabava tudo, tá ligado? Na época, a gente não tinha um outro lugar pra ir. A gente não era reconhecido. Tipo assim, a gente ia ser um cara de pista, assim. Nossa, a gente ficava com muito medo, velho. Muito, 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 muito. Nossa, quando o bolso chegava no PD, viado. Eu lembro até hoje, quando o bolso chegava no PD, no QG, a gente alinhava todo mundo reto, assim, ficava com a mão pra trás, assim, ó. Caralho, a gente respeitava muito ele, viado.